Eu comecei a trabalhar muito cedo e infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade. Mas caso eu tivesse tido essa oportunidade, com certeza hoje o meu conhecimento seria dobrado. E conhecimento você sabe, depois que você adquire, ninguém toma de você. A gente tem um futuro na palma da nossa mão. Mas como você tem utilizado isso? Com conteúdos que agregam conhecimento ou só para o entretenimento? Com educação à distância e através do seu celular, você pode estudar em um dos principais centros universitários do país. Conheça o Univem EAD, instituição de ensino com nota máxima no médico. A sua oportunidade de adquirir conhecimento e mudar de vida. Vestibular Univem EAD. Seu sucesso começa aqui.